Quando entrei na roda, a baiana olhou pra mim Namoradeira, que é que você tá querendo? Namoradeira, que é que você tá querendo? Com os olhos de manteiga, baiana se derretendo Você é muito formosa, mas um samba do seu lado Porque é muito fogosa e já tem três namorados O primeiro é polícia, o segundo é traficante E o terceiro é valentão, é mau, é valentão É valentão, é mau, é valentão Vamos embora desse samba que eu não quero confusão A barra da sua saia, oh baiana É que nem mamão papaya, oh baiana Seu cheiro é de manacá, oh baiana Seu beijo é que nem enga, oh baiana Mas eu só olho de banda, não samba na sua beira Não quero sangro, baiana Por mulher namoradeira Quando entrei na roda, a baiana olhou pra mim Quando entrei na roda, a baiana olhou pra mim Oh baiana Oh baiana Namoradeira, o que é que você tá querendo? Namoradeira, o que é que você tá querendo? Com os olhos de manteiga, o baiana se derretendo Você é muito famosa, mas não samba do seu lado Porque é muito fogosa e já tem três namorados O primeiro é polícia, o segundo é traficante E o terceiro é valentão, é mal, é valentão É valentão, é mal, é valentão Vou-me embora desse samba que eu não quero confusão A barra da sua saia, oh baiana É que nem mamão pataia, oh baiana Seu cheiro é de manacá, oh baiana Seu beijo é que nem inga, oh baiana Mas eu só olho de banda, não samba na sua beira Não quero sangro, baiana Por mulher namoradeira Quando entrei na roda, a baiana olhou pra mim Só leitei na roda, a baiana olhou pra mim Oh, baiana 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 Obrigado.